Volume 528 do Histórico Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para que depois de preparados estarem em condições de conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer a sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Por que são bichos? Porque são carnívoros. E todo bicho gosta muito de carne. É uma civilização de canibais que só se alimentam de difuntos e por isso matam os bichos para se alimentar. Depois do bicho morto, são verdadeiros corvos que só se alimentam depois de morto. Os corvos é que são assim, verdadeiros corvos de civilização de cornos e com um feitiço de gente boa. A fase do pensamento terminou em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua falência porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todas as fases que terminam são assim. Terminou a fase de selvagens A natureza tratou de destruir todos os selvagens Terminou a fase de monstros A natureza tratou de destruir todos os monstros E terminou a fase do pensamento A natureza está tratando de destruir os pensadores E por isso estão essas epidemias aí que o pensamento não encontra remédio como câncer, como AIDS porque são epidemias da natureza para destruir os pensadores São males criados pela natureza porque termina a fase e eles perdem direito de viver E assim se deu em todas as fases do passado Hoje a pessoa tem que raciocinar conhecer a energia racional que é a energia que desenvolve o raciocínio de todos por estarem ligados à natureza o comando da natureza Hoje todos que passaram a se conhecer diz É verdade A natureza tem seus caprichos certos porque terminou a fase e elimina todos os componentes da fase A natureza faz as coisas certas porque o certo é esse Acabou a vida Acabou mesmo Acabou o seu tempo de vida Acabou mesmo Por isso a natureza está certa E vem arrochando os pensadores Por isso que as coisas estão pretas para todo mundo Para que deixem de pensar e passem a raciocinar É por isso que todos estão se queixando da vida Porque a natureza está apertando E cada vez aperta mais Até não aguentarem mais os pensadores procurarem novos rumos Encontrando a cultura racional que está nos livros do universo em desencanto E assim há milhões de milhares que a natureza vem preparando a humanidade Para que depois de preparados conhecessem a fase da racionalização dos povos Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele Porque todos são de raça racional E por isso estamos aí nessa categoria de bicho racional Bichos sim, porque são carnívoros São canibais Comem tudo quanto é carne São antropófagos civilizados Civilização de antropófagos Porque são carnívoros E muitos não passam sem carne Não tendo carne não tem comida Hoje todos que já passaram a se conhecer Estão estudando a cultura racional noite e dia Os que não podem estudar de dia Porque estão trabalhando, estudam de noite Porque depois que a pessoa conhece a cultura racional Não abandona mais nunca Porque quer voltar para o seu estado verdadeiro e natural Quer mudar para o seu estado natural Porque aqui na Terra o sofrimento e os padecimentos cada vez aumentam mais E por isso ninguém quer mais pensar e nem imaginar Porque sabem aonde vão parar Ligados nessas duas energias que se transformam de uma vida para outra Hoje todos estão estudando a cultura racional Para mudar para o seu verdadeiro estado natural E tem pessoas que dormem com os livros debaixo do travesseiro Para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível Porque os arrochos que a humanidade está passando Feitos pela natureza E que muitos não aguentam e acabam até se suicidando Tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935 O pensamento não foi feito para acertar Se o pensamento fosse feito para acertar Não existiria um desacerto na vida dos pensadores O pensamento é uma energia para lapidar o pensador A energia elétrica E por isso são filhos do fogo E quem está no fogo sofre muito, pena muito E por isso todos agora passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural Estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria Por ter conhecimento que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas Que por si mesmo se destrói Hoje todos que passaram a se conhecer diz É verdade O valor da matéria é nenhum Porque é um conjunto de ruínas reunidas Que por si mesmo se destrói Para ver que todos vivem de aparências Aparentando que são o que não são Aparentando serem civilizados Mas cometendo uma infinidade de monstruosidades Só são civilizados no nome E as monstruosidades têm a sua causa Porque não há efeito sem causa E que de muitos o pensamento já secou E esses que estão com o pensamento seco Não sentem mais o que fazem São os monstros cometendo uma infinidade de monstruosidades Como aí estão elas A ponta de estarem passando por essa fase da era do fogo Em que tudo pega fogo A era de salve-se quem puder e se puder Hoje todos que já estão com raciocínio bem adiantados Só pensam ou só raciocinam Em mudar para o seu verdadeiro estado natural Porque ninguém está aguentando os arrochos feitos pela natureza Que está arrochando os pensadores como quem diz A vida não é essa A vida é do desenvolvimento do raciocínio E não do pensamento E ficam os pensadores discutindo a vida inteira Para não resolver nada Porque terminou a fase do pensamento Aparentemente parece que resolve Mas verdadeiramente não resolve Porque o sofrimento cada vez aumenta mais Hoje todos estão na fase do terceiro milênio Que é a fase da racionalização dos povos Onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça E saber como voltar para ele Porque todos são de raça racional E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional Bicho sim, porque são carnívoros São canibais civilizados Hoje todos que passaram a se conhecer Estão fazendo tudo o que podem Para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível Porque querem mudar para o seu verdadeiro estado natural Porque não estão aguentando mais os arrochos da vida da matéria O dinheiro foi feito pelo pensamento E é como estão vendo Está a cada dia que passa se desvalorizando mais Até a sua desvalorização total E chegaram à convicção das trocas E por isso todos os feitos do pensamento e da imaginação Estão a caminho de sua liquidação E vão acabar no regime das trocas Trocando tudo para sobreviver Naturalmente vão chegar a essa conclusão Porque os feitos do pensamento Porque os feitos do pensamento vão se desvalorizando Até a sua desvalorização total E naturalmente vão chegar à conclusão das trocas E com as trocas vão viver melhor Porque todos têm que trabalhar e produzir para ter com quem trocar E todos trabalhando, não existe miséria Existe fartura E com o decorrer do tempo vão chegar a essa conclusão De que todos têm que trabalhar e produzir Isso ou aquilo para sobreviver E tudo isso é a evolução natural da natureza Com o tempo vão acabar todos assim Vão chegar à conclusão de que guerras não adiantam Guerras é um atraso de vida Guerras é loucura demais Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém E naturalmente por evolução natural da natureza Vão chegar ao regime das trocas E todos aí têm que trabalhar E todos trabalhando, existe fartura Porque todos têm que produzir alguma coisa Para poder trocar os gêneros alimentícios Estão caminhando a passos largos para essa conclusão Por isso aí está a desvalorização do dinheiro Os feitos do pensamento e da imaginação Indo por água abaixo Se desvalorizando naturalmente Porque terminou a fase do pensamento em 1935 E todos os feitos do pensamento e da imaginação Estão a caminho de sua extinção Hoje muitos pensadores já enxergam isso Já enxergam o futuro da humanidade Porque estão vendo que cada dia o dinheiro perde seu valor E ninguém sentiu a mudança de fase da natureza Por estarem vivendo artificialmente E quem vive artificialmente vive contra a natureza E por viver contra a natureza Não tiveram condições de sentir as mudanças naturais das energias Porque quem comandava a natureza antes de 1935 Era a energia elétrica e a energia magnética E quem está comandando a natureza desde 1935 para cá É a energia racional Não sentiram as mudanças dessas energias Por estarem vivendo artificialmente Porque o artifício é o que tem valor Esse progresso que vai regresso Por ser um progresso de destruição E a energia é um progresso A energia racional é um progresso construtivo Que muda todos para o seu verdadeiro estado natural Para ver que a energia racional constrói E a energia elétrica e a energia magnética destrói Porque é um progresso que vai regresso Por ser um progresso de destruição Tudo que destrói é negativo E tudo que constrói é construtivo É necessário que faça todas essas explicações Para ver onde está o bom e onde está o mal Para escolherem o bom e abandonarem o mal O mal é esse progresso que vai regresso Por ser um progresso de destruição E o bom é um progresso racional Que muda toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural E esse é um progresso construtivo e consciente Progresso destruidor é um progresso negativo E por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas Que por si mesmo se destrói É um progresso desvalorizado Por ser um progresso de destruição Um progresso negativo Hoje todos estão estudando a cultura racional E colocando os livros debaixo do travesseiro Para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível Porque todos querem mudar para o seu verdadeiro estado natural Que é um corpo de energia de vida eterna Com seu progresso de pureza Habitante do mundo racional E que essa energia do mundo racional Está materializada na glândula pineal Que é o ístimo do mesencefalo E que é a mecânica racional E que depois de desmaterializada pela cultura racional Está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural Que é no primeiro mundo Mundo racional Com seu corpo de energia de vida eterna Com seu progresso de pureza Aí está como é feita a mudança de toda a humanidade Para o seu verdadeiro estado natural Hoje todos que já passaram a se conhecer Não perdem tempo com a matéria A vontade de todos é voltar para o seu verdadeiro estado natural Porque o natural são corpos de energia de vida eterna Com seu progresso de pureza E aqui na terra todos são destruídos Pelas duas energias que fez todos Elétrica e magnética E é por isso que o mundo está passando Por esse grande desequilíbrio A violência, os jogos, os assaltos O terrorismo e a violência Todo pensador tem que passar a desmaterializar O seu raciocínio Para ficar ligado à natureza Enquanto não desenvolver o raciocínio Esses males se multiplicarão E tem muitos curiosos Que já estão pensando em conhecer O que é a cultura racional Então aí vai se encontrar Porque achou o que estava procurando E o que o pensamento não resolvia O pensamento são duas energias do chão Para lapidar os pensadores Por isso milhões de milênios Que todos vêm sendo lapidados Morrendo e nascendo Morrendo e nascendo Passando por essas torturas todas E quando eram muito atrasados A tortura prevalecia Hoje com as civilizações Já estão mais adiantadas E determinadas torturas Já estão mais civilizados E por isso milhões de milênios Que a natureza vem preparando A humanidade Para depois de preparados Conhecerem a cultura Do terceiro milênio Que é a cultura em que Todos vão conhecer o mundo De sua raça E saber como voltar para ele Porque todos são de raça racional A fase do pensamento Terminou em 1935 A natureza deixou de alimentar O pensamento dos pensadores E por falta do alimento Da natureza Houve esse desequilíbrio moral Físico e financeiro dos pensadores Essa falência moral Física e financeira dos pensadores E essa liquidação moral Física e financeira dos pensadores Aí começou essa infinidade Essa infinidade de violências Essa infinidade de terrorismo E o desequilíbrio da juventude Que começaram a usar tóxicos Entorpecentes A procura de solução Solução essa que levou Todos à loucura Porque não estava no tóxico A solução A solução estava na cultura Do desenvolvimento do raciocínio Mas por não conhecerem a cultura racional Acabaram se destruindo com o tóxico E hoje muitos que passaram a conhecer A cultura racional Se livraram dos tóxicos Porque a cultura racional equilibra E o tóxico desequilíbrio De formas que existe uma infinidade De recuperados de tóxicos E de tráficos E de entorpecentes Existem milhares de recuperados Pela cultura racional Milhares não Milhões de recuperados Pela cultura racional E é por isso que todos Ficam desesperados Porque a natureza está apertando Os pensadores Para que os pensadores Conheçam a cultura do desenvolvimento Do raciocínio E muitos pensadores Já estão vendo Que com o pensamento Ninguém resolve nada Já estão dando por ela Com o pensamento É só uma infinidade De discussões Para não resolverem nada Discutem, discutem Discutem e não resolvem nada Os pensadores Já estão dando por ela E procurando uma cultura Que lhes satisfaça Aí vai encontrar A satisfação Na cultura racional Hoje todos Que já passaram A se conhecer Muitos botam Até o relívio Debaixo do colchão Para sonhar Que estão no mundo racional E para desenvolver O seu raciocínio Mais depressa possível Estão apelando Para todos os recursos Para desenvolver O seu raciocínio logo Outros botando Uma montoeira De livros Embaixo do travesseiro Para desenvolver O seu raciocínio Mais depressa possível Todos apelando Para todos os meios E muitos Não sentiram As mudanças Dessas duas energias Porque estão vivendo Artificialmente E quem vive Artificialmente Vive contra a natureza E por viver Contra a natureza Não tiveram Condições de sentir As mudanças Naturais Da natureza Que são as mudanças Dessas três energias Elétrica Elétrica Magnética E racional Não tiveram Condições de sentir As mudanças Dessas energias Por estarem Vivendo Artificialmente E quem vive Artificialmente Vive contra a natureza Volume 529 Do histórico Há milhões de milênios Vem a natureza Preparando a humanidade Para depois Todos estiverem Preparados Tomar conhecimento Da fase Da racionalização Dos povos Que é toda a humanidade Conhecer o mundo De sua raça E saber como Voltar para ele Porque todos São de raça racional E por isso Estão aí Nessa categoria De bicho racional Bicho sim Porque são Carnívoros Civilizados A fase Do pensamento Terminou Em 1935 E a natureza Deixou De alimentar O pensamento Dos pensadores E por falta Do alimento Da natureza Causou Esse desequilíbrio Moral Físico E financeiro Dos pensadores Causou Essa falência Moral Físico E financeiro Dos pensadores Causou Essa liquidação Moral Físico E financeiro Dos pensadores E todo Esse desequilíbrio Causou O desrespeito O desrespeito Causou Essa infinidade De violências A violência Causou Essa infinidade De terrorismo No mundo inteiro O terrorismo Causou As guerras E as guerras Causaram As mortandades E a causa E a causa Isso tudo É a fase Do pensamento Ter terminado Causou Essa infinidade De desastres No mundo inteiro Que vem destruindo Os pensadores Causou Essa infinidade De doenças Como câncer Como AIDS Que vem destruindo Os pensadores E no pensamento Não encontram Recursos Para encontrarem Reservas Para essas doenças Porque são epidemias Da natureza São males Incuráveis E causou Esses males Naturais Da natureza Que são Os terremotos Os vulcões Os tufões Os furacões Os tornados Os maremotos Frio De matar Seca De matar Calor De matar Enchente De matar De ficar Em residências Submersas Isso por todos Os lados Do mundo Por todos Os cantos Do mundo Porque a natureza Mudou de fase Mudou seu comportamento E não sentiram As mudanças Dessas energias Por estarem Vivendo artificialmente Quem vive Artificialmente Vive contra a natureza E quem vive Contra a natureza Não tem condições De sentir As mudanças Naturais Da natureza E por isso Não sentiram As mudanças Das energias Essa que é a causa Porque não há efeito Sem causa A natureza Mudou de fase Mudou seu comportamento Porque terminou A fase Do pensamento E os pensadores Perderam o direito De viver E todos os feitos Do pensamento E da imaginação Estão a caminho De sua liquidação Como aí estão vendo Uma infinidade De falências Pelo mundo inteiro Firmas antigas Falindo Porque tudo Que o pensamento E a imaginação Fizeram Está a caminho Da falência E as falências Têm sido muitas Em todo o universo Esses é que são Os grandes males Da natureza Porque a natureza Mudou de fase Mudou seu comportamento Até terremotos Existem no Brasil Coisa que nunca existiu No Brasil Porque a natureza Mudou de fase Mudou seu comportamento E seca E seca de matar No Rio Grande do Sul Que não tinham Até água Para beber E seca em Santa Catarina Que não tinham Água para beber Depois enchentes Que ficaram Até residências Submersas Tudo porque A natureza Mudou de fase Mudou seu comportamento E seca No Pantanal De Mato Grosso Que morreram Muitos peixes E aves aquáticas E vários animais Que morreram De sede Tudo isso Porque a natureza Mudou seu comportamento Porque não há Efeito sem causa Até no país Mais quente Do mundo Caiu geada Que é a África E na América Do Norte Frio de matar Tudo isso Porque a natureza Mudou de fase Mudou seu comportamento Por a natureza A fase natural Da natureza Ser racional Isso é uma Divertência A natureza A natureza Divertindo a humanidade E arrochando a humanidade Para que a humanidade Tome conhecimento Da cultura Do desenvolvimento Do seu raciocínio E essa é uma Grande advertência E aparecendo Habitantes Do mundo racional No espaço Avisando Que a natureza Mudou de fase Avisando A humanidade Que a fase Do terceiro milênio A fase Do desencanto Da humanidade Hoje Todos Que já Passaram A se conhecer Diz É verdade Até que Enfim Chegou o fim De sermos Assim Porque agora Sabemos Como mudar Para o nosso Verdadeiro Estado Natural Só os Que estão ligados Nessas duas Energias Do chão Que não conhecem O seu Verdadeiro Estado Natural Que são Mortais E por estarem Ligados Nessas duas Energias Do chão Energias Essas Em transformação Se transformarão Para a categoria De bicho Racional E todos Estão Na categoria De bicho Racional E por isso São carnívoros São canibais Civilizados São antropófagos Civilizados Mas a humanidade Vivia completamente Desconhecida De si mesma Porque ninguém Sabia o porquê Que assim era Ninguém Sabia o porquê Que todos Assim são E viviam Nessa contradição Porque o pensamento É contraditório E por isso No pensamento Está discórdia No raciocínio Está concórdia Todos concordando Com todos Hoje é que Estão passando A se conhecer E diz É verdade Se nós Continuássemos A pensar Estávamos fritos Porque Iamos nos Transformar Ligado Nessas duas Energias Do chão Energias Essas Em transformações Iamos nos Transformar Em bicho Irracional Porque Já estamos Na categoria De bicho Racional Por sermos Antropófagos Por sermos Carnívoros E todo bicho Gosta de carne Todo bicho É carnívoro E assim São todas As criaturas Humanas Todos são Carnívoros E todos Sabendo Que se transformam Até em raízes Como aí Tem os Testemunhos Corretos E certos Hoje Estão Conhecendo A fase Da racionalização Dos povos Que é Toda a humanidade Conhecer o mundo De sua raça E saber Como voltar Para ele Porque Todos São de raça Racional E por isso Estão aí Nessa categoria De bicho Racional São bichos Porque são Carnívoros E muitos Não passam Até sem Carne Todos gostam De um churrasco Bem feito E uma pimenta E uma farofa E uma cerveja Geladinha Todos gostam Disso E por isso Estão aí Na fase Do terceiro milênio Que é a fase Do desencanto Da humanidade Desencanto Da matéria Porque sempre Foram materialistas E por isso Fanatizados Pelas seitas Doutrinas E religiões Que sempre Mantiveram Os enigmas Os mistérios Os fenômenos Os finitos E os transfinitos E fanatizados Por esses Deuses diferentes Uns dos outros E fanatizados Por essas Bíblias diferentes Umas das outras E fanatizados Pelas filosofias E fanatizados Pela ciência Filosófica E científica Porque estavam Encantados Por tudo isso E fanatismo Imperava Porque o encantado Não sabe dizer O porquê Que assim é Não sabe dizer O porquê Que todos Assim são Não sabe dizer De onde Vierem Para onde vão Não sabe dizer De onde são Porque estão Fanatizados Mas pela matéria Hoje com o conhecimento Do verdadeiro Estado natural Todos sabem De onde são E de onde são Habitantes Do mundo racional Com seu corpo De energia De vida eterna Com seu progresso De pureza E que essa energia Está aí Materializada No ístimo No mesencefalo Que é a glândula pineal Que é a mecânica racional E depois dessa energia Desmaterializada Pela cultura racional Está pronta Para voltar Para o seu Verdadeiro estado Natural Que é o primeiro mundo Mundo racional Com seu corpo De energia De vida eterna Com seu progresso De pureza E aí chegando Ao seu Verdadeiro estado Natural São canibais Porque são carnívoros Gostam de galinha De porco De cabrito De carne De gado E de todas as carnes E de todas as caças Hoje todos Que passaram A se conhecer Diz É verdade O quanto foi necessário E preciso Eu me conhecer Para saber Como mudar Para o meu Verdadeiro estado Natural Que é um corpo De energia De vida eterna Com seu progresso De pureza No primeiro mundo O mundo racional Até que enfim Chegou o fim Desse conjunto De ruínas Que por si mesmo Se destrói Que é a matéria Porque hoje Sabemos como mudar Para o nosso Verdadeiro estado Natural Que é um corpo De energia De vida eterna Com seu progresso De pureza Habitante do mundo Racional O mundo Do verdadeiro Deus Que é um raciocínio Superior a todos Os raciocínios Que é uma energia Superior a todas As energias Se não fosse Se não fosse O livro Universo em desencanto Continuaríamos encantados Pela matéria O universo em desencanto Veio fazer Com que todos Conhecessem O seu verdadeiro Estado natural E todos Mudando para ele Que é um corpo De energia De vida eterna Habitante Do mundo Racional E hoje Todos Já passaram A se conhecer Estão fazendo Uma grande Propaganda Por jornais E revistas E várias rádios E várias televisões Por todos Os cantos Do Brasil Hoje a vida Tem solução Definida E definitiva E aí está ela Porque as seitas Das doutrinas E as religiões E as ciências Filosóficas E científicas Sempre mantiveram Os mistérios Os enigmas Os fenômenos Os finitos E os transfinitos E aí está A fase Da racionalização Dos povos Que é toda A humanidade Conhecer o mundo De sua raça E saber como Voltar para ele Porque todos São de raça Racional E por isso Estão aí Nessa classe Ou nessa categoria De bicho racional Porque são carnívoros Todo bicho Gosta de carne São canibais Civilizados Todo bicho É carnívoro Por ter terminado A fase Do pensamento Causou a falência Do pensamento E causou Essas dívidas Nações Devendo a nações Tudo isso Porque o pensamento Está falido A falência Do pensamento E ligado Ao pensamento E à imaginação Se transformarão Para a categoria De bicho Irracional Porque são Duas energias Que se transformam De uma vida Para a outra Enquanto a humanidade Não raciocinar A miséria Não cessará E os desastres Não cessarão E a fase Do pensamento Terminou Em 1935 E os pensadores Deixaram De ser alimentados Pelo pensamento E por falta Do alimento Da natureza Aos pensadores Houve-se Desequilíbrio Moral Físico E financeiro Dos pensadores Essa falência Moral Física E financeira Dos pensadores Essa liquidação Moral Física E financeira Dos pensadores Tudo porque A fase Do pensamento Terminou Em 1935 Causou Todo esse Desequilíbrio Da humanidade Aí aumentou Todas as ruínas Da humanidade Como a AIDS Como a epidemia Da humanidade Que vem matando Milhões De pessoas O câncer Uma epidemia Da humanidade Por isso Não encontram Remédios Os pensadores Para esses males Porque são Para destruir A humanidade E esses Grandes Desastres Que tem ocorrido No mundo inteiro Destruindo os pensadores E a violência Triplicou O terrorismo Também Triplicou Estamos passando Pela era do fogo A era de salve-se Quem puder Se puder Fora os males Naturais Da natureza Que são os terremotos As enchentes Os furacões Os tufões As enchentes Por todos os lugares Do mundo Matando-se A humanidade Os aludes Os maremotos Estornados Destruindo a humanidade Seca de matar Frio de matar Porque a humanidade Perdeu o direito De viver Porque terminou A fase Do pensamento Essa é a causa Porque não há efeito Sem causa Em 1935 Terminou a fase Do pensamento E causou Todo esse desequilíbrio Da humanidade Porque o pensamento Deixou de alimentar O pensamento Dos pensadores E por falta Do alimento Da natureza Os pensadores Entraram Nesse desequilíbrio Os assaltos As ladroagens E os males Naturais Da natureza Destruindo a humanidade Grande seca No Rio Grande do Sul Depois enchentes Que ficaram Até casas Submersas Grandes secas Em Santa Catarina E depois chuva De ficar em casas Submersas Todos esses Maltratos Da natureza Porque terminou A fase Do pensamento Há 52 anos Passados E ninguém Sentiu as mudanças Naturais Da natureza Dessas energias Por estarem Vivendo artificialmente E quem vive Artificialmente Vive contra A natureza E não tiveram Condições De sentir As mudanças Naturais Dessas energias Da energia elétrica Magnética Da energia racional Antes de Em 1935 Quem comandava A natureza Era a energia Elétrica Magnética E agora Quem está Comandando A natureza É a energia Do desenvolvimento Do raciocínio Não sentiram Essa mudança Por estarem Vivendo artificialmente Mas conhecem O presente O passado E futuro Da humanidade Por isso Está aí A fase Da racionalização Dos povos Que é toda A humanidade Conhecer o mundo De sua raça E saber Como voltar Para ele Através Do desenvolvimento Do raciocínio E por falta Do conhecimento Racional É que está Surgindo Todos esses Grandes Males Da natureza Assim como Acabou a fase Dos selvagens A natureza Destruiu Todos os selvagens E agora Terminou a fase Do pensamento Em 1935 A natureza Está destruindo Os pensadores E por isso Está aí A era do fogo A era de salve Se quem puder E se puder Hoje Todos Que passaram A se conhecer Botam os livros Debaixo Do travesseiro Para desenvolver O seu raciocínio Mais depressa Possível E outros Botam os livros Debaixo Do colchão Para sonhar Que estão No mundo racional E para desenvolver O seu raciocínio Mais depressa Possível Todos apelando De todas as maneiras E a natureza Está arrochando Todos os pensadores Para tratarem De conhecer A energia Do desenvolvimento Do raciocínio Para voltar No seu estado Natural E há milhões De milênios Que a natureza Vem preparando A humanidade Para depois Todos bem Lapidados Conhecer A fase Do terceiro milênio Que é a fase Da racionalização Dos povos Que é toda a humanidade Conhecer o mundo De sua raça Saber como voltar Para ele Em que A energia racional Está desmaterializando A glândula pineal Que é o ístimo Do mesencefalo E que depois De desmaterializada Pela cultura racional Está pronta Para voltar Para o primeiro mundo O mundo racional Com seu corpo De energia De vida eterna Com seu progresso De pureza Porque são energias Puras Limpas E perfeitas De energia Do mesen De energia E perfeitas O yellow É o que só De energia De energia A CIDADE NO BRASIL